Chega pra cá! Para começar a nossa brincadeira, ele que ainda está nos top 8, mesmo sem participar da Batalha do 9 há um bom tempo, mas a sua atuação no começo do ano garantiu entre os oito melhores MCs da Batalha do 9, faça o barulho diretamente de Guarapari, Texas! Pô! Aí, na moral, para você já entrar naquele clima pesado, bolado, já vamos começar daquele jeito, chamando o famosinho do TikTok, cola pra cá, meu mano, Marco! MC Marco, o primeiro MC a viralizar na internet com a Batalha da Batalha do 9, deu o Fatality brabo e viralizou na internet, obrigado, irmão! O primeiro de vários, tomara que seja o próximo também, mas sou eu primeiro! vocês estão prontos, crianças? Boa noite, boa noite, família! Estamos, capitão! Ainda há esperança, velho, ainda há esperança! Aí, família, boa noite, tá ligado? Só vem com nós assim, ó, dá uma boa noite pra nós, quem comeu, quem comeu, quem almoçou, quem vai jantar daqui a pouco, dá uma boa noite pra nós! Boa noite, família! E aí? Thiaguinho! Solta aquela! Aí! Pra começar, passando aquela energia, geral, com a mão pro alto, papo reto, mano! Papo reto, todo mundo com a mão pro alto! Jair! Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie, hippie Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie, hippie Uou, 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 ae, ae Fazer freestyle, de fato é meu artefato, é muito mais do que só um artesanato Eu tenho o dom de fazer o som, e fico feliz quando eu rimo igual o brasileiro com o gol do Richarlison Mas tá tranquilo, faço freestyle de verdade, eu nunca vi dar nome a grilo Mas você sabe, eu sou MC, alguém vai pagar a passagem dele de volta pra Guarapari? Pode deixar que eu pago, e nessa final logo contigo eu acabo igual o Brasil Então você foi idiota, vai perder mais rápido do que da Teucata na Copa Você sabe como é a função, até porque ele acha que a rima é bonita É tipo o Brasil na Copa, mas ele é argentino e eu sou a Arábia Saudita Ae, 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 ae Você é a Arábia Saudita, na fé, só que aqui é o Brasil e as mulheres se expressam como quiser Olha só, faço meu freestyle, cê sabe que eu não sou mombo Sou brasileiro, capixá barri charlie, cê é a dança do pombo Dança do pombo, mas não tem a improvisação Por isso que hoje esse cara vai pro chão Então, olha o seu tombo Isso é batalha de MC, então morda e pregue esse pombo Mas eu sou artista, faço freestyle, eu tiro o seu nome da lista Pegue o pombo, pegue o pombo Pra me vencer com tua pasta, você é o tique vigarista Não, a rima é assim Até porque cê tem que entender que é nebulosa Mulher se expressa como ela quiser Eu dou um salve aqui pra todas Pernelope charmosas Pode crer, faço freestyle aqui no Procedê Minha mina tem cabelo rosa e cê se prepara Você só não respeita mesmo é o espaço de fala Eu respeitei, amigo Mas na batalha você vai correr perigo Até porque você é imaturo E minha mina carrega um filho meu O terror do seu futuro Barulho pra batalha! Eu tô muito feliz, eu tô muito feliz Boa, véi, na moral Parabéns, véi, caraca, é isso, véi Batalha de MC, pô, tá maluco Aê, 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 aê Tá maluco, Igor? Aê! A regra da votação é muito simples Votem e votem com... Justiça, cara Eu falo isso todo rádio, toda batalha Pô, questão do ENEM, rapaziada Votem e votem com justiça Quem finalizou Foi a minha esquerda Meu camarada Texas Quem acha que as rimas melhores foram Do Texas a minha esquerda Faz barulho! Já Quem discorda e acha que meu mano Marco levou esse round Faz barulho! Ó Ó Chama pra ir na mão, perca essa porradaria, hein Então, ó Solta essa garganta aí Só pra gente ver se é isso mesmo Galera Essa batalha aqui Essa batalha aqui Eu acho que a galera não tá ligado Essa batalha aqui tá valendo 4 mil reais Demorou, família? Rapaz Não é uma batalha O evento inteiro tá valendo 4 mil reais Pra quem ganhar Ou seja Se tu acha que o MC foi melhor Faz barulho pra esse cara Que os MC tão se desgastando Pra ganhar esse bagulho Isso pode mudar a realidade da rapaziada Quem acha que deu? Texas a minha esquerda Faz barulho! Diferentemente Quem acha que deu? Marco a minha direita Faz barulho! Eu não acho injusto a mão, não Vamos lá Eu fiquei bem na dúvida O Texas pediu pra conferir na mão E eu acho que tá tudo bem Mas levanta a mão mesmo, hein Quem acha que deu Texas a minha esquerda Levanta a mão Deixa ela estendida Que eu vou contar aqui 20, 30, 50, 70, 100, 110, 120 147 Beleza Abaixa a mão Geral com a mão pra baixo Quem acha que deu? A minha direita Meu amigo Marco Levanta a mão e deixa ela estendida É que falta um cálculo Então Puta que pariu, velho Carai, que porra é essa? Pô, vai ter que contar Mano, eu vou dar mais uma oportunidade pra ir no grito, velho É porque a batalha... Gente, o terceiro eu entendo o sentimento do terceiro Mas pra ir pro terceiro Precisa pelo menos de um segundo antes Assim, é... Eu entendo a manifestação de vocês Assim, tem algumas manifestações tipo em rodovias que não funcionam É, vamos lá Gente, tira essa voz da garganta Porque deu muita mão, a mão deu equilibrada Desequilibra isso no barulho Senão a gente vai ter que contar 500 mãos aqui Tira Essa voz da garganta Se você acha que deu texto à minha esquerda Faz barulho! É nóis, velho Caraca, tá muito lindo, família Papo reto Se tu acha que deu marco à minha direita Faz barulho! Beleza, no desempate técnico 1 a 0 Para o meu mano Marco Mas bate palma pros MCs aí, família Porra, puta que pariu Primeira batalha os cara já me faz isso Ae, Thiago, esse bagulho não vai ficar empatado não, mano Corta esse bich aí, véi Ae, fala pra geral levantar a mão Levanta a mão, vai Vai Yeah, 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 yeah Ae, eu quero ver geral na vibe levantar a mão, cara Vem geral assim, ó E só tem duas opção em qual que cê vai escolher Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai morrer? E só tem duas opção em qual que cê vai escolher Vai matar ou vai morrer? Vai morrer, vai morrer Yeah, yeah, yeah Ae Marco, cê tá cheio de moral na casa Mas infelizmente hoje você fica em brasa Se assunto é culpa, então para para pensar Vou te picotar em pedaços e fazer eles catar Oh, isso que é arte do improviso Eu tenho na minha mente e vim acabar contigo Isso não é de quem vai vencer Sem caô, bonito pra mim é fazer isso com muito amor Cê não faz pelo amor, faz pela fama Você não carrega a dor, carrega a grana Faço freestyle de fato, minha rima manja Eu não sou catar, eu sou diamante que foi encontrado na lama Entende? Como essa parada funciona? Essa é minha casa, isso já flexiona Cê sabe que eu já chego pra contar A moral que eu tenho é que eu demorei um ano para conquistar E eu tava aqui no início Mas cê tem que entender que esse é o precipício Cê é vários estados, pra mim tu é sequela Brasileiro raiz, pra cidade é tal favela Nada a ver, você não faz passinho, não sabe mexer Quando você dança, chega a dar dor no nervo Eu tenho agilidade, eu te mato até no frevo Aham, 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 aham Eu te mato também, isso é verdade A diferença é entre em você que eu desafio a gravidade Alá, e cê tá lascado Aprendi comigo o que é rap improvisado Tá tranquilo, mas eu também sou MC Eu também desafio, e nem ela me impede de subir Mas eu vou fugir do incrível E rimando com o Marco, cê tá desafiando o impossível Quem me acompanhou lá na batalha Sabe que um dia eu já cheguei lá no topo Só tem que entender um bagulho de fato Só vim aqui embaixo, pra tentar acompanhar esse fraco Não é questão de força, não é questão de nada Mano aqui nesse embate Cê tá aqui nesse palco, eu também tô poxa Mas o que define o campeão é bem mais do que o caráter É, o caráter também faz a parte Mas infelizmente tu não parou pra pensar O mesmo palco, a gente hoje aqui subiu A diferença é que eu tô sete meses sem rimar E o que que eu tenho a ver com isso? Sinceramente isso é um compromisso Mas é nessa que tu se perdeu Sete meses sem rimar Se você é preguiçoso o problema é todo seu Bate palma, bate palma, bate palma! É! Terceiro! 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 Calma aí, Tiaguinho, tem que dar um recadinho Que a produção me passou aqui Rapaziada, por gentileza Evita tá fumando aqui Debaixo do espaço, tá ligado? Pra não pegar fogo ali em cima, entendeu? Foi isso que passaram aqui, entendeu? Aê, família Desse jeito, eu vou continuar passando energia Daquela forma, tá ligado? Isso daqui é uma troca Mano, é que nem Monstros S.A., tá ligado? A gente é movido a barulho, parceiro Aí, vocês estão de parabéns Vocês estão de parabéns, tá ligado? Isso é hip-hop, mano Passa todas as energias que tiver aí, meu mano Tamo junto Lá em cima, mão Lá em cima, mão Lá em cima, mão Joga a mão pro ar O quê? Ei, ei Assim, ó Mata, 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 mata Mata! Mata, 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 mata Mata, mata, mata Mais alto! Mata, 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 mata! Mata, 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 mata! Mata, 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 mata! E vem! Wow! Yeah! 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 Sem mata, 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 mata! Tô cansado de pôr meus irmãos numa cova Hoje eu vou te dar uma oportunidade Uma chance de ter uma vida nova Se é que você me entende Você tá ligado? Esse é o proceder Se eu fico sete meses sem rimar Eu fico sete meses sem comer Sabe qual é essa diferença? Você tá ligado? Eu não avacalho É porque você faz isso pela diversão Eu faço pelo trabalho Eu também faço Mas um dia eu tive que crescer Porque você não sabe como funciona Toda questão do R.A.P. Mas um dia eu queria viver de batalha manual E não tive como continuar Porque minha vida mudou Hoje tem filho pra criar Ó! Eu queria também ganhar grana com batalha Só que, amigo, você tem que entender Porque você aqui é da rua Toda MC tem sonho de continuar Grana no in batalha Só que a realidade de um Não é a mesma que a sua A realidade de um Não é a mesma que a sua Eu também conselhei o rap Com trabalho fazendo poesia na rua Cê sabe que eu já tô no sapatim Cê tem um filho para criar E eu tenho uma mãe que precisa de mim E minha mãe também precisa de mim Tá ligado que esse é o conceito? Faço poesia lá na rua Eu não passo chapéu Eu passo respeito Você tem que entender, meu amigo Porque a rima é a que embrasa Quando eu faço rap lá na rua Não é pela grana É só pelo respeito em casa Quem disse que é pela grana? Quando eu entro no bonde faço improviso Nunca foi pela fama o boné Aceita moeda, piques e sorriso Só quem conhece Cê sabe que essa é disciplina E foi rimando no busão Que eu me capacitei aqui em cima Aceita sorriso quando passar o chapéu Mas sabe que não embrasa Você aceitou tanto sorriso Que hoje tu volta chorando pra casa Tá ligado que aqui te aniquilo A diferença que cê apanhou Esse é o Marco Lágrimas de crocodilo Volto chorando para a casa assim Só que de uma maneira inteligente Volto para a casa chorando assim Mas com a cabeça erguida com o foco a frente Sabe por que eu chorei? Foi de emoção Consequentemente Eu ganhei mil reais Vou ganhar quatro mil não é suficiente Não é não Não é suficiente Cê tá ligado que eu faço improvisação Pois o dinheiro um dia acaba E meu foco é ganhar um milhão Mas um dia você vai entender Por isso agora você aqui no argumento O que é quatro mil Se você só prepara os playboys em cima de um apartamento Bate palma, bate palma, vai barulho É isso mesmo É isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo É isso mesmo Aí, todo respeito Vamos que vamos Quem finalizou Quem finalizou Foi a minha esquerda Meu mano Texas Quem acha que Texas Levou esse round Faz barulho Barulho Pra Texas família Na moral Tamo junto família Foi lindo demais, tá ligado? Batalha do Nove Hoje fez uma história Que o ES tava Não corre muito tempo Não corre muito tempo pra fazer Tá ligado? Isso é a história Então a parada não é pra mim não É pra batalha do Nove E pro Hip Hop Então faz muito barulho Irmão Queria lembrar que isso aqui é uma festa Uma festa onde todos os campeões estão aqui E você foi um cara que participou da batalha só no começo do ano E ainda assim está entre os campeões Queria te agradecer Na metade do ano a gente teve uma conversa Onde eu te falei Texas Não se mata Pra ficar correndo atrás de um sonho em outro estado Irmão Eu Você E toda uma galera aqui Tá comprometida Em fazer Os MC's de batalha MC's que rimam Que tem talento em rima também Possam ter uma perspectiva E você é um cara muito foda na batalha Você é um cara que rima muito Através do Espírito Santo Você ainda vai ter perspectiva da sua vida, certo? Deus te abençoe, irmão Eu vou ser pai, hein? Tá ligado? Vai ser MC, beleza? O papai chegou O... O papai chegou Ihhh